MÚSICA Hoje nós vamos fazer compras no Carrefour. Já logo de cara aí no Carrefour já tem esse corredor imenso que eles colocam os itens que estão na promoção. Olha só o leite condensado, 5 unidades por R$ 3,99. Vale muito a pena, né? E essa mega promoção aí do atacadão, do atacadão não, do Carrefour é justamente isso, você comprar mais unidades gastando assim bem menos. Fiquem ligadinhos que até o final do vídeo vocês vão ver quanto a gente conseguiu economizar. E pra começar aí o nosso passeio, o nosso mini tour, nós vamos começar pelo setor de casa que é o setor que eu adoro. E toda dona de casa fica perdida aqui, né? Olha só, gente, taça por R$ 7,00. Eu vou mostrar alguns itens que até vocês têm curiosidade de saber onde eu comprei e eu comprei aqui. Peguei uma promoção também uma vez dessa jarra de suco. Eu paguei, assim, muito baratinho, eu lembro, na época. E agora, olha, ela tá custando R$ 30,00, mas na época eu paguei bem menos. Eu pirei nessa jarra de suco. Juro pra vocês que a tentação foi grande. É que eu sou mega controlada, sabe? Se não, gente, meu marido tava lascado. Olha, R$ 58,00. Vale a pena, né? Aqui eu vou mostrar pra vocês essa fruteira, olha. O precinho também bom, R$ 50,00. Ela balança a parte de cima. Ela é bem legal. E outra coisa que eu fiquei, assim, encantada, que eu não sabia que tinha aqui no Carrefour, são esses organizadores. E eles são ótimos, né? E tem esse organizador aqui que eu vou mostrar pra vocês, que é de prato, olha, tá vendo? R$ 19,99. R$ 20,00. Não acho nem tão caro. E esses organizadores aí de prato, eles servem pra gente organizar as tampas das panelas. Eu preciso demais, porque as minhas tampas ficam soltas e aí eu não gosto. Olha, quem lembra aí do meu escorredor? É bem parecido com esse, né? E vocês sempre me perguntam, Val, onde você comprou seus corredor? Aqui, gente, olha. Eu paguei R$ 50,00 e ainda tem dele aí no Carrefour. Então, se você tiver interesse, corre lá. O preço continua o mesmo. Eu paguei esse valor mesmo de R$ 50,00. Então, tem aí. Esse Carrefour que eu estou é aqui de São Caetano do Sul. Uma coisa, gente, que eu falo pra vocês que não vale a pena comprar são essas formas de silicone. Elas ficam pretas e eu joguei as minhas duas fora, porque eu fiz de tudo pra limpar e não consegui. Se alguém tiver essa forma e sabe limpar, compartilha aí com a gente. Outra coisa bacana também, olha, essa panela de pressão. Eu paguei mais de R$ 200,00 nessa panela de pressão. E aqui, olha, tá um precinho bom. R$ 159,00. Bom, tem coisas que valem a pena a gente comprar aqui no Carrefour. Eu tenho visto, assim, os preços que são bem convidativos. Mas uma coisa que eu fiquei passada foi com esse sabonete Febo. Eu pago no Atacadão R$ 2,75. E olha só o preço, R$ 5,59. Gente, nem pensar. Não comprem no Carrefour. Vão pro Atacadão. Bom, eu adoro esse bolinho Ana Maria. O Lindo também gosta. E pra criançada aí levar de lanche é super legal. E essa tá numa promoção, olha, de uma unidade. É R$ 0,99. Vale super a pena. E o pãozinho de milho. Esse da Seven Boys eu não gosto. O que eu gosto é esse da Panko. Tá R$ 7,99. No Atacadão eu pago R$ 6,00 e pouco. Um pouquinho mais barato. Uma coisa que eu achei, assim, uma mega promoção. Gente, olha, R$ 19,79. E tá saindo por R$ 5,99. Eu trouxe quatro pacotes pra casa. E justamente porque a validade, ó. Eu já fui direto na validade. A validade tá vencendo. E eu trouxe porque até vencer a gente já consumiu. Outra dica que eu quero dar pra vocês, olha, essa pipoca daí, ó, que tá R$ 2,19. E logo acima tem essa pipoca premium. Vale a pena cada centavo. A pipoca premium, ela é mil vezes melhor. Eu fiquei chocada com a lentilha, gente. Não vamos comprar lentilha por R$ 11,29. Vamos comprar mesmo ervilha. Fazer sopa de ervilha e esquecer da lentilha. Por quê? Igual o feijão. Lembra uma vez que o feijão chegou a R$ 11,00? Né? E por falar em feijão, eu queria que vocês me deixassem aqui nos comentários. Qual o feijão que vocês costumam comprar? Qual o que vocês mais gostam? Eu gosto muito do Kicaldo, que é esse aí, ó, que tá por R$ 3,00 e pouco. E o Camil, que tava aí por R$ 5,00 e pouco. Eu gosto muito dessas duas marcas. Eu vim aqui nesse setor, gente, pra procurar... Vocês sabem aquele chocolate quente da Nestlé, que saiu agora? Saiu o chocolate quente e o Galax também, né? Eu não acho. Então, se você é daqui de São Paulo, gente, se você sabe onde tem, qual supermercado, deixa aqui nos comentários também, pra eu saber, pra eu poder ir lá comprar. Mais uma coisa bem legal aqui no Carrefour é a variedade de café. Eu achei, assim, bem legal. Tem cápsulas. Essa cápsula aí, ó, BR, eu já comprei também, é muito boa e ela cabe na Nespresso. E tem, olha, de todos os lugares, café da Colômbia, café da Índia. Eu achei muito legal. O precinho é um pouquinho caro, né? Mas quem gosta de café vale a pena. Eu fiquei super feliz de ter achado esse azeite. Eu lembro que no Rio, quando eu fui, eu até comentei num vlog sobre esse azeite. Esse azeite é um dos melhores, porque ele tem, ó, 0,2 de acidez. Tá vendo aí? Então, o azeite com acidez menor é o melhor azeite. Toda vez que a gente vai comprar azeite, essa é a dica, olhar a acidez. Outra promoção também que eu peguei foi da Pomarola, ó. Tava R$ 2,49 a unidade. E se eu levasse quatro, eu pagaria R$ 1,87. Como eu tô sempre usando e eu compro bastante, eu acabei usando aí a promoção. Outro biscoito, gente, que eu amo, 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 amo de paixão, é esse folhata da Ábria. Ele tá por R$ 1,89, mas ele tem sabor de manteiga, é super gostoso. Eu fiquei chocada com esse pano de álcool, porque do atacadão tava R$ 10,00. E aí, super caro. Nem pensar em comprar. Achei essa mega oferta pra quem gosta de sabão em pó, né? Eu não uso sabão em pó, só uso sabão líquido. Então, eu acabei nem aproveitando essa oferta, mas eu acho que vale super a pena. R$ 22,00 e você ainda leva um potinho pra casa. Vale muito a pena, né? Eu amo passear nesse setor aí, ó, de sabão em pó, amaciante. Eu nem estou precisando de sabão em pó, nem de amaciante, que eu tenho bastante em casa. Mas eu não consigo não parar nesse setor e não ficar bisbilhotando, não ficar olhando, não ficar sentindo o cheirinho das coisas. Eu perco, às vezes, o maior tempão nesse setor. O maior tempo gasto é aí. Olha, esse sabão líquido também tá bem caro, R$ 14,00. Esse Homo também tá um pouquinho caro. No Atacadão é mais barato. E não tem nenhuma promoção dele. É uma pena. Esse Homo é ação da natureza. Olha, R$ 42,00. Sinceramente, não sei por que é tão caro. O Ariel também tá um preço, assim... Acho que é o mesmo preço do Atacadão. Não sei, mas faz tempo que eu não compro o Ariel. Mas eu acho que não tá tão caro. O refil aí tá caro. Em outro lugar tá mais barato. E esse Vim, ele é R$ 6,99. E no Atacadão, costuma ser R$ 8,00 e pouco. Mas esse frasco, ele vem menos quantidade. O do Atacadão, ele é bem maior. Mas mesmo assim, eu comprei pra poder dar uma garantida. Outra promoção, gente, imperdível, foi essa do Amaciante. É porque eu comprei esse Intense. E eu comprei o refil e comprei o pote também. Então, eu tenho bastante em casa. Mas se eu não tivesse, eu ia aproveitar. Olha, 3 unidades por R$ 9,32. Com certeza, eu ia levar pra casa. Porque uma promoção dessa, a gente não tem como perder, né? E agora, minha gente, finalizamos as compras. Nós vamos pagar. Passar aí na... Do caixa. E ir pra casa. E lá em casa, eu mostro cada item que eu comprei pra vocês. Falo o preço direitinho. Então, até já. Pessoal, a gente já chegou aqui em casa. E aqui estão nossas comprinhas. Não comprei muita coisa, não. Porque tinha coisa, gente, que valia a pena. Tava, assim, uma mega promoção. Muito bacana no Carrefour. Mas tinha outras coisas, como eu mostrei pra vocês. Que, assim, tipo, não vale a pena. Então, a única diferença que eu vejo, assim, no Atacadão e no Carrefour, além do preço, é a variedade. Que no Carrefour você encontra muita variedade. Por exemplo, pizza fresca, essa tortinha. Tem também uns lanches rápidos. E esse azeite, que é um azeite que eu já mostrei há muito tempo pra vocês. Que eu adoro. E isso a gente acaba não encontrando no Atacadão. É mais, assim, aquele basicão mesmo, sabe? E, às vezes, uma novidade ou outra, a gente tem que ir buscar em outro supermercado. Eu tô querendo aqui mostrar pra vocês o desconto que a gente teve. Mas aqui não mostra. Até o lindo falou assim, nossa, nós tivemos um desconto bem bacana. Tá vendo, ó? Aqui não mostra. O valor pago, o total dessas compras, foi R$238. Mas, na verdade, sem o desconto, foi R$310, alguma coisa assim, sabe? Eu não consigo lembrar o valor exato. E nem tem aqui pra mostrar pra vocês. Mas o lindo falou que foi R$300, e no final a gente pagou R$238,90. Ele falou que teve um desconto bem bacana. Bom, vou mostrar aqui pra vocês, então, os produtos que a gente comprou. Nós compramos esse suco, que foi R$19,99, R$20. A gente compra o Prats, que vem um litro a mais, pelo mesmo preço, né? Comprei essa pizza aqui também, ó. R$15, é uma pizza margarita. Ela costuma ser boazinha, não é ruim, não. E compramos esse quiche. Essa torta quiche, que o preço dela era R$21,39. E aí, a gente pagou, pela unidade, R$5,99, ó. Tá até aqui, ó. R$5,99. Aí, eu trouxe quatro. Deu quase R$16,00. Então, assim, um desconto super bom. Por quê? Eu tinha mostrado pra vocês a validade que vai vencer dia 21. Mas, antes do dia 21, a gente vai acabar consumindo isso, né? Sem sombra de dúvida. Bom, outra coisa que a gente comprou aqui foi... Não comprei nada de fruta nem de verdura, porque eu vou fazer a feira no domingo. Hoje é quinta-feira. Comprei só pra eu cozinhar amanhã. Alho, cebola e um coentro. Comprei uma ameixa e uns tomatinhos pra fazer uma salada. Esse pomarola, vocês viram o preço? Esse molho de tomate? Tava R$2,49. E aí, se você comprasse... Se você comprasse quatro unidades, ia sair por um e pouco. Que aqui na minha nota não tem, ó. Só tem o molho de tomate, R$2,49. Mas não mostra aí o desconto. Comprei essa azeitona também, por R$6,99. O pão, gente, vocês viram o pão? O pão de milho lá no Atacadão, R$6,00 e pouco. E aqui no Carrefour, R$7,00 e pouco. A bisnaguinha tava, assim, o mesmo preço, R$5,00 e pouco. Não tinha, assim, muita diferença. Esse azeite, que eu gostei muito de ter encontrado. Eu agora só vou comprar. Vou ao Carrefour pra comprar ele. Paguei em torno de R$16,00 e pouco. Vale super a pena, porque é um azeite muito bom, olha. Ele tem 0,2 de acidez, como eu mostrei pra vocês. Então, assim, quanto menor a acidez, melhor é o azeite, né? Aqui a gente comprou esse leite fermentado, que o Flávio adora. Eu também gosto, gente, porque ultimamente eu tenho tido dificuldade de ir ao banheiro. Então, eu compro, tomo ele e ele me ajuda bastante. Foi R$7,59, mas no atacadão, tá mais barato. Compramos essa manteiga. A manteiga tava impossível de comprar no Carrefour, gente. Impossível. Paguei R$6,99. R$6,99 nessa, o R$7,99. Agora não me lembro, não tô vendo aqui da minha notinha. Mas tava impossível. Eu comprei mesmo só pra enganar. Comprei esse biscoito, o folhata, né? Que tava R$1,89. Também um preço muito bom. Esse chá, seis ervas, tava R$10,99. O lindo gosta muito de tomar chá. Esse leite, eu resolvi experimentar. Ele é integral, mas diz aqui, ó. Fresco, cremoso, saboroso. Então, eu resolvi experimentar. Tava R$3,59. Mas se você comprasse acima de seis unidades, você pagaria R$2,99. Uma promoção muito boa. Esse creme dental foi R$3,59. Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa pasta de dente. Escova de dente. Foi R$13,69. E esse vinho, gente, que tava R$6,99. R$6,99. Eu devia ter trago mais. Porque lá no atacadão também tava um preço maior. E esse SBP, que ontem eu precisei aqui em casa e não tinha. Tava aí R$10,99. Comprei esse biscoitinho pra adoçar a vida. Tava um e pouco também. Não tenho hábito de comprar não, viu, gente? Vocês estão ouvindo o marido cantar? Tá cantando aí no chuveiro. Ai, meu Deus. Sol lindo mesmo. Gente, espero que vocês tenham gostado aí das comprinhas. E desse minitur aí no Carrefour. Realmente tá com uma promoção muito legal. Muito bacana e que vale a pena. Um beijo, gente. Fica com Deus. E até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.